Ela foi a Gina da série Martin, a Jade e eu a Patro e as Crianças e a Beatty's de Todo Mundo Odeio Cris. Estou falando da atriz Tisha Campbell, uma atriz que já demonstrava que seria uma grande artista desde a infância. Nesse vídeo você vai conferir 10 curiosidades sobre a atriz Tisha Campbell Martin. Tisha Campbell Martin nasceu na cidade de Oklahoma em 13 de outubro de 1968. Filha de Mona Shockley, uma enfermeira, cantora gospel e treinadora vocal e do operário e cantor Michael Campbell. Quando ainda era criança seus pais já notavam seu talento precoce para a música e queriam que ela adentrasse no mundo das artes o mais rápido possível. Assim decidiram morar em New York, Nova Jersey. A primeira vez que Tisha Campbell apareceu na TV foi em 1974, aos 6 anos de idade, numa série infantil chamada The Big Blue Marble. Ainda criança, ela participou de vários shows de talentos, onde ganhou diversos prêmios e apareceu em alguns programas infantis. Aos 18 anos, viajou até Londres para interpretar Chiffon, um dos personagens de Pequena Loja dos Horrores, onde teve a oportunidade de contracenar com Steve Martin, junto de sua amiga de infância, Tichina Arnold. Em 1992, ela estrelou na série Martin, interpretando a personagem Dina, que seria responsável por torná-la um homem conhecido na comédia. A série foi exibida até 1997, contando com 132 episódios, distribuídos em 5 temporadas. De 2001 a 2005, Tisha interpretou J. Kyle de Eu, a Patrulha e as Crianças, ao lado de Damon Wayans. A série se tornou popular aqui no Brasil devido às exibições diárias no SBT. Em 2008, ela fez algumas participações na quarta temporada da série Todo Mundo Odeio Cris, onde interpretava a personagem Pitches, a mãe da Tasha, que saiu da cadeia e estava tentando uma vida nova na condicional. Nisso, ela se torna vizinha da família do Cris e tenta ser amiga da Rochelle. Em 1996, ela abriu um processo contra seu colega de trabalho em Martin, o ator Martin Lawrence, e os produtores da série por assédio sexual e agressão física e verbal. Para que o show não fosse prejudicado, a HBO acertou o caso com Tisha para que ela interpretasse os três últimos episódios da temporada. Entretanto, uma de suas exigências foi não contracenar com Lawrence até o episódio final, marcando assim o fim da série Martin. Antes mesmo de estrear em Martin, Tisha Campbell já tinha aparecido em outra série bastante conhecida aqui no Brasil, Um Maluco no Pedaço. No primeiro episódio da segunda temporada, lançado originalmente em 1991, ela aparece interpretando a personagem Kathleen, uma das namoradas de Will. Nesse episódio, Will está apaixonado por ela, e os dois acabam ficando presos no porão por conta de um terremoto. Dentro do porão, eles acabam brigando, e Will descobre que ela não era exatamente do jeito que ele pensava. Apesar de ser mais conhecida como atriz, o talento de Tisha para a música foi notado ainda na infância. Em 1993, ela lançou o seu primeiro e único CD, que recebeu o seu próprio nome. Gravou um dueto com a atriz Tishina Arnold, que pertencia à trilha sonora do filme Sprung, de 1997, e recentemente ela lançou alguns videoclipes no seu canal no YouTube. Em 2011, a atriz revelou que sofria de uma doença pulmonar chamada sarcoidose há quase 10 anos. Essa revelação veio após algumas notícias de que ela estava correndo risco de vida devido à doença. Porém, ela esclareceu que os fãs não deveriam se preocupar, pois ela continuava saudável através de dieta e exercícios. Em 1996, casou-se com o também ator Dwayne Martin, com quem tem dois filhos, Zen, nascido em agosto de 2001, e Ezequiel, nascido em setembro de 2009. O casal se divorciou em fevereiro de 2017, após 20 anos de relacionamento. Ela acusou o ex de ter escondido o dinheiro dela enquanto eles eram casados. Os dois passaram por dificuldades financeiras em 2016, onde chegaram a declarar falência por uma dívida de 14,5 milhões de dólares. Tisha ainda revelou que ele havia sido abusivo durante os 20 anos de relacionamento e pediu uma ordem de restrição contra Dwayne. Porém, ela desistiu da ação, pois queria facilitar a criação dos filhos. Entre os trabalhos mais recentes da atriz Tisha Campbell está a participação na série Doutor Ken, de 2015, onde interpretava a personagem Demona, também uma participação na série Empire, interpretando a personagem Brooke, e no filme Ponto Cego, de 2018, onde deu vida a personagem Mama Liz. Em diversas listas na internet, a personagem J. Kyle aparece entre as melhores mães de séries da TV. E esse, com certeza, foi o papel que fez com que a atriz ganhasse diversos fãs e admiradores no Brasil. E essas foram algumas curiosidades sobre a atriz Tisha Campbell. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, caso seja novo por aqui, e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! E ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. E ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos.